Adicionar 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 Fórum 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 Agricultor 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 Diabo 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 Espírito 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 Voz 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 Infância 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 Detalhe Debalhe Debalhe Detalhe, detalhe, livro, 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 loja de departamento, loja de departamento. Loja de departamento, loja de departamento, adicionar, adicionar, foco, foco, agricultor, agricultor, diabo, diabo, espírito, espírito, voz, voz, infância, infância, detalhe, detalhe, livro, livro, loja de departamento, loja de departamento, arma, 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 globo, 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 antepassado, 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 quente, 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 palha, 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 descasca, 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 Difícil 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 Querimbo 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 Corpo 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 Promessa 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 Arma Arma Globo Globo Antepassado Antepassado Quente Quente Palha Palha Descasca Descasca Difícil Difícil Carimbo Carimbo Corpo 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 Boa mulher. Cenário. 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 A principal. A principal. A principal. A principal. Lua. 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 Poluir-se. 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 Inventar. 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 Milagre. 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 Tia. 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 Fresco. 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 Revolução. 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 Bombear. Bombear. Cenário Cenário A principal A principal Lua Lua Poluir-se Poluir-se Inventar Inventar Milagre Milagre Tia Tia Fresco Fresco Revolução Revolução Útil 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 Escriturário Escriturário Sala Sala de estar Sala de estar Sala de estar Sala de estar Incomodar 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 Retorna 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 Civilização 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 Caneta 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 Inverno 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 Encelarado 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 Útil Útil Escriturário Escriturário Sal 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 Sala de estar Sala de estar Incomodar 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 Civilização 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 Caneta 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 Inverno Ensolearado Lago 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 Definição 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 Ator 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 Esforço 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 Sexta Feira Sexta Feira Banheira 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 Pensar 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 Prevolicer 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 Cortina 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 Solteiro 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 Lago Lago Definição Ator Ator Esforço Esforço Sexta-feira Sexta-feira Banheira Banheira Pensar Pensar Prevalecer Prevalecer Cortina Cortina Solteiro Solteiro Alto 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 Estrada 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 Comente 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 Concentravo 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 Osso 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 Calça 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 Resoluto 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 Morto 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 Recioso 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 Deleitado 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 Alto Alto Estrada Estrada Comente Comente Concentrado Concentrado Osso 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 Calça 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 Resoluto 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 Morto 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 Recioso 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 Deleitado 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 Mãe 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 Autor 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 Camelo 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 Especial 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 Bem-estar Harmonia 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 Transbordar 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 Texta 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 Processo 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 Ervilha 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 Mãe Mãe Autor Autor Camelo Camelo Especial Especial Bem-estar Bem-estar Harmonia 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 Transbordar 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 Texta Texta Processo Processo Ervilha Ervilha Justo Estômago 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 Romancista 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 Relógio 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 Multidão 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 Masculino 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 Nariz 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 Montanha 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 Abraço 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 Proverência 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 Legal 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 Estômago 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 Romancista 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 Relógio 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 Multidão 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 Masculino 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 Nariz 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 Montanha 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 Abraço 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 Reverência 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 Legal 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 No grito no grito no grito no grito proteger 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 nave espacial nave espacial nave espacial nave espacial afroguete 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 fume 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 soldado 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 quatro 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 afroguete chin sofá fume nada sub FRIADO TRUQUE 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 NO GRITO NO GRITO PROTEGER PROTEGER NAVE ESPACIAL NAVE ESPACIAL FRUGETE FRUGETE FILME FILME SOLGAD SOLGAD QUATRO QUATRO DISCUTIR DISCUTIR FRIADO FRIADO TRUQUE TRUQUE PREOCUPADO 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 SAIR 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 INFERIOR 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 NOITE 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 Oficial 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 Controversia 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 Forte 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 Ruga 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 Ferramenta 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 Carteiro 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 Preocupado Preocupado Sair Sair Inferior Inferior Noite 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 Oficial Oficial Controversia 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 Forte 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 Ruga 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 Ferramenta 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 Carteiro 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 Aftar 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 CORREDOR ALMIRANTE 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 GIGANTE 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 SELECIONAR 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 MOTOCICLETA 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 Astronauta 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 Period Quinta-feira 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 Lonra 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 Afetar Afetar Corredor Corredor Almirante Almirante Gigante Gigante Selecionar Selecionar Motocicleta Motocicleta Astronauta Astronauta Pared Quinta-feira Quinta-feira Honra Honra Aguarde 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 Abençoe 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 Turmentoso Turmentoso Tormentoso Tormentoso Pequeno 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 Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Substição 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 Compromisso 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 Leva 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 Destino 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 Morango 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 Aguarde Aguarde Abençoe Abençoe Tormentoso 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 Pequeno Pequeno Ouvir por acaso Haom Ouvir por acaso Ouvir por acaso Find Ouvir por acaso Substición Substitão Compromisso Compromisso Leva Leva Destino Destino Morango Morango Mingue 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 Inicial 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 Trancar 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 Monopólio 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 Lagarto 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 Lábio 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 Torção 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 CRIPINTAIRON REINON REINO 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 NINGUEN NINGUEN INICIAL INICIAL TRANCAR TRANCAR MONOPÓLIO MONOPÓLIO LAGARTO LAGARTO LABIO LABIO TORÇÃO 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 FALHOU FALHOU Crepinteiro Crepinteiro Reino Reino Machucar 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 Criatura 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 Milha 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 Acidente 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 Importar 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 Lenço 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 Escorregar 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 Gerir 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 Modelo 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 Orijem 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 Machucar 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 Criatura 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 Milha 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 Acidente 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 Importar 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 Lenço Lenço Escorregar 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 Gerir 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 Modelo Modelo Orijem Orijem Luxo 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Remédio 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 Escalar 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 Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Amelir 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 Beleza 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 Preparar 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 Revistan 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 Monumento 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 Luxo Luxo Desenho animado Desenho animado Remédio Remédio Escalar Escalar Cadeira de rodas Cadeira de rodas Abelir Abelir Beleza Beleza Preparar 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 Revista Revista Monumento 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 Moeda 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 Faca 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 Raiva 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 Picanth Picante 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 Perceber 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 Linha 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 Swola 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 Cebola Mito 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 Escrever 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 Telefone Moeda Moeda Faca Faca Raiva Raiva Picante Picante Perceber Perceber Linha Linha Cebola Cebola Mito Mito Escrever Escrever Telefone Telefone Questionário 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 Fortaleza 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 Fortaleza. Fortaleza. Profundidade. 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 Ambulância. 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 Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. já 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 Pavaria 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 Salto 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 Modéstia 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 Trimestre 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 Questionário Questionário Fortaleza Fortaleza Profundidade Profundidade Ambulância 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Já 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 Padaria 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 Salto 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 Modéstia 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 Trimestre 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 Suave 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 Helicóptero 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 Família 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 Desafio 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 Cão 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 Educavo 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 Folha 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 Suspiro 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 Olhar 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 Passeio 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 Suave Suave Helicóptero 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 Família Família Desafio Desafio Cão 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 Educado Educado Cão Cão Olhar 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 Procurar Camada 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 Pra ver-se Pra ver-se Pra ver-se Pra ver-se Eutricidade 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 Uniforme 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 É normal É normal É normal É normal Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Triunfum 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 Andorinha 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 Fogo Fogo Procurar Procurar Camada Camada Perder-se Perder-se Eutricidade 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 Uniforme Eutricidade Uniforme É normal É normal. Ser bom para. Ser bom para. Triunfo. Triunfo. Andorinha. Andorinha. Grosseiro. 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 Chateado. 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 Minuto. 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 Mente. 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 Adulto. 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 Restringir. 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 Vezibol. 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 Açufrão 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 Vestir 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 Ovelha 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 Grosseiro Grosseiro Chateado Minuto Minuto Mente Mente Adulto Adulto Restringir Restringir Vesibol Vesibol Açufrão 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 Vestir 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 Ovelha 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 Sozinho 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 Enfermeiro Enfermeira Tomate 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 Caderno 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Cerco 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 Caderno 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 Bárbaro 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 Patriotismo 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 Galeria 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 Sozinho Sozinho Enfermeira Enfermeira Tomate Tomate Caderno Caderno Em linha Rita Em linha Rita Cerco Cerco Cadero Cadero Bárbaro 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 Patriotismo Patriotismo Galeria 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 Capacete 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 Alta 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 Hularcóreda Pular corda Sólido 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 Professor 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 Vantagem 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 Tapete 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 Hamburger 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 Avô 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 Irmã 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 Capacete Capacete Alta Alta Pular Corda Pular Corda Pular Corda Solid 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 Professor 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 Vantagem 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 Tapete 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 Ambros Ambros Amb blogs Ambros Ambros Cado Exato Embrogue Adrogue Embrogue Exato Adrogue SOMBRIL 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 EMBURGIR 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 AMARBU 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 PINISTA 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 POLICIAL 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 MISTURAR 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 CULHER 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 CASTELO 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 AZU 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 GRATU 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 SOMBRIL SOMBRIL EMBURGIR EMBURGIR AMARGO 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 PINISTA PINISTA POLICIAL POLICIAL CASTELO COM ANJURE COG GUER CASTELO CASTELO MISTURAR CASTELO 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 Azul. Grato. Grato. Chão. 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 Doces. 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 Residir. 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 Biografia. 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 Piscadela. 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 Inferno. 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 Conta. 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 Molhado. 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 Colheita. 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 Respeito. 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 Chão. Chão. Doces. Doces. Residir. Residir. Biografia. Biografia. Piscadela. Piscadela. Inferno. Inferno. Conta. Conta. Molhado. Molhado. Colheita. Colheita. Respeito. 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 Só. 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 Visão. 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 Visão Conduzir 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 Superar 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 Ângulo 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 Biscoito 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 Paredal 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 Virar 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 Alegre Alegre Temporada 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 Visão Visão Conduzir 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 Superar Superar Ângulo 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 Virar Alegre Alegre Temporada Temporada Aeroporto 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 Pompa 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 Sultrar 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 Difícil 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 Segredo 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 Urso 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 Fábula 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 Supermercado 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 diamante 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 juntes 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 aeroporto aeroporto pompa pompa soltrar soltrar difícil difícil segredo segredo urso urso fábula 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 supermercado supermercado diamante diamante um nie ны juntes junte-se junte-se lembrar 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 um 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 cerca 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 estímulo 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 dificuldade 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 choque 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 memória 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 candidato 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 vampiro 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 criativo 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 Lembrar Um Um Cerca Cerca Estímulo Estímulo Dificuldade Dificuldade Choque Choque Memória Memória Candidato Candidato Vampiro Vampiro Criativo Criativo Costela 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 Literatura 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 Errado 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 Echave Mar 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 Empurrar 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 Universidade 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 Deslizar 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 Cozinhar Desapontado 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 Casaco 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 Costela Costela Literatura Literatura Errado Errado Mar Mar Empurrar Empurrar Universidade Universidade Deslizar Deslizar Cozinhar Cozinhar Desapontado Desapontado Casaco Casaco Noivado 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 Campeão 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 Perulhento Perulhento Parulhento 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 Leite 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 Leites Bateria 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 Fortuna 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 Neatrum 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 Borda 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 Queixo 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Noivade Noivade Campeão 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 Barulhento Barulhento Leite Leite Bateria 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 Fortuna 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 Neatrum Neatrum Borda Borda. Borda. Queixo. Queixo. Ao controle. Ao controle. Três. 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 Comparecer. 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 Perdo. 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 Impressão. 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 Golf. 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 Famoso. 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 Instinto. 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 Fumar. 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 Darrafa. 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 Passatempo. 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 Três. Três. Comparecer Comparecer Perdo Perdo Impressão Impressão Golf Famoso Famoso Instinto Instinto Pomar Pomar Garrafa Garrafa Passatempo Passatempo Tiparlo 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Houve um Houve um Houve um Houve um Atual 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 Setembro 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 Feio 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 Renascimento 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 Registro 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 Barato 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 Espelho 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 Tio Parlo Tio Parlo Com certeza Com certeza Ovo 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 Atual Atual Setembro Setembro Feio Feio Renascimento Renascimento Registro Registro Barato Espelho Espelho Convenção 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 Quadra 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 Polgás Polgar 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 Raso 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 Artista 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 Floresta 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 Apartamento 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 Quinto V Quinto Quinto Contemporâneo 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 Convenção Convenção Quadra Quadra Polgar Polgar Raso Raso Artista Artista País A Floresta A Floresta Apartamento Apartamento Quinto Quinto Contemporâneo 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 Espécis 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 Mermância 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 Netação 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 Instrutivo 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 Curiosidade 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 Casamento 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 Repolho 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 Máquina 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 Crítica 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 Chapéu Espécies Espécies Ganância Ganância Netação Netação Instrutivo 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 Curiosidade 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 Casamento Casamento Deputivo Chapéu Entrar 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 Giro 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 Primavera 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 Teto 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 Desprezo 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 Implorar 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 Fevereiro 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 Impulso 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 Impulso. Teoria. 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 Sorvete. 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 Entrar. Entrar. Giro. Giro. Primavera. Primavera. Teto. Teto. Desprezo. Desprezo. Implorar. Implorar. Fevereiro. Fevereiro. Impulso. Impulso. Teoria. Teoria. Sorvete. Sorvete. Banulho. 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 Agarrar 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 Mod 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 Estádio 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 Placa 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 Pesco 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 Diferente Diferente Ritmo 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 De volta De volta De volta De volta Aritmética 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 Banulho Banulho Agarrar Agarrar Mod 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 Estádio 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 Placa 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 Pêssego. Pêssego. Diferente. Diferente. Ritmo. Ritmo. De volta. De volta. Aritmética. Aritmética. Elogio. 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 Metade. 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 Ponta P. Ponta P. Ponta P. Ponta P. Oceano. 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 Romance. 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 Prata. 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 Oceano. 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 Explicação Explicação Outubro 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 Biblioteca 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 Elogio Elogio Metade Metade Pontapé Pontapé Oceano Oceano Romance Romance Prata Prata Portão Portão Explicação Explicação Outubro Outubro Biblioteca Biblioteca Espero 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 Comando 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 Função 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 estúpido empresa 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 Marte 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 abrir 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 crefanhot 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 TIGELA 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 ESPERO ESPERO COMANDO FUNÇÃO FUNÇÃO COMPLETO COMPLETO ESTUPIDO ESTUPIDO EMPRESA EMPRESA MARTE MARTE ABRIR ABRIR CAFANHOTO 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 TIGELA TIGELA CAFANHOTO 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 Vermelho, frustração, 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 frustração. Etaque, veja, veja. Veja, triste, 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 triste. Individual, 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 individual. Tapagaio, tapagaio, tapagaio. Chevoso, 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 chevoso. Manteiga, manteiga. Manteiga, manteiga. Castanho, castanho. Vermelho, vermelho. Frustração, frustração. Ataque, ataque. Veja, veja. Triste, triste, triste. Individual, individual. Tapagaio, tapagaio. Chevoso, chevoso. Chevoso. Manteiga. Manteiga. Gosto. 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 Quadro negro. Quadro negro. Quadro negro. Quadro negro. Abelha. Pijamas Salava Primo 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 Fera 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Opinião 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 Simbralizar 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 Gosto Gosto Quadro negro Quadro negro Abelha Abelha Pijamas Pijamas Salava Salava Primo 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 Fera 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 Morrer de fome Morrer de fome Opinião 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 Simbralizar Simbralizar Unânime 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 Dentista 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 Vieta 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 Solta 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 Solta. Rotina. 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 Congelar. 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 Ordem. 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 Surpresa. 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 Olhe para. Olhe para. Olhe para. Olhe para. Experiência. 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 Unânime. Unânime. Dentista. 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 Dieta. Dieta. Solta. Solta. Rotina. Rotina. Congelar. 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 Ordem. Ordem. Surpresa. Surpresa. Olhe para. Olhe para. Experiência. Experiência. Lavar. 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 Aplaudir. 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 Governo. 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 Arrelar. Reparar. 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 Lixo. 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 lixo num 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 contudo 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 fantasma 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 barreira 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 em geral em geral em geral em geral em geral lavar lavar aplaudir aplaudir governo governo reparar reparar lixo lixo com contudo 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 fantasma 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 barreira barreira em geral Em geral Altura 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 Herói Herói Transporte 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 Dimit 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 Perseverança 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 Muito 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 Microscópio 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 Uvã 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 Lado Lavo 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 Girafa 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 Altura Altura Herói Herói Transporte Transporte Dimite Dimite Perseverança 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 Muito Muito Microscópio Microscópio Uva Uva Lavo Lavo Girafa Girafa Estilo 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 Alma 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 Possível 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 Antigo 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 Toalha 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 Marinha 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 Suco 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 Gravitação 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 Gravitação. Estilo. Estilo. Alma. Alma. Possível. Possível. Antigo. Antigo. Toada. Toada. Curva. Curva. Marinha. Marinha. Congelando. Congelando. Suco. Suco. Gravitação. Gravitação. Desastre. 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 Ocidental. 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 Espiral. 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 Tornozelo. 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 Pés. 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 Frango. 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 Mistério. 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 Quieto. 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 Camisola. 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 Propor. 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 Propor Desastre Desastre Ocidental Ocidental Espiral Espiral Tornozelo Tornozelo Pés Pés Frango Frango Mistério Mistério Quieto Quieto Camisola Camisola Propor Propor Profundo 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 Comédia 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 Porto 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 Porcento 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 Inteligência 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 Coruja 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 Coragem 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 Conflito 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 Durante, durante, conhecer, 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 profundo, profundo. Comédia, Comédia, Porto, Porto, Porcento, Porcento, Inteligência, Coruja, Coruja, Coragem, Coragem, Conflito, Conflito, Durante, Durante, Conhecer, Conhecer, Tênis de mesa, Tênis de mesa, Tênis de mesa, Tênis de mesa, Violão, 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 Jarda, 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 Vidro, 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 Comum, 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 Girson Mosca Janairo Ajuda 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 Tênis de mesa Tênis de mesa Violão 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 Jarda Jarda Vidro Vidro Comum Acima Guirson Guirson Mosca Mosca Janairo 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 Dois Fome 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 Osso Osso Cientista 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 Patrão 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 Privilégio 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 Carro carro fundo fundo casamento 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 dois dois fome osso osso cientista cientista econômico econômico patrão patrão privilégio privilégio carro 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 fundo 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 casamento 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 dançarino 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 presidente 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 Estrela 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 Bastão 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 Elegância 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 Serpente 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 Balaya 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 Águia Agya 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 Borboleta 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 Dancerino 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 Presidente 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 Estrela 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 Bastão 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 Elegância 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 balaia, águia, águia, som, som, borboleta, borboleta, passar, 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 bahia, 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 único, 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 fundição, 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 guarda, 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 quantidade, 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 aviante, 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 aluguel, 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 conto-me mentira, conto-me mentira, conto-me mentira, conto-me mentira, Cansado 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 Passar Passar Bahia Único Único Fundição Fundição Guarda Guarda Quantidade Quantidade Aviante Aviante Aluguel 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 Conto-me a mentira Conto-me a mentira Cansado Cansado Corre 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 Mágico 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 Propósito 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 Dirigir 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 Seis 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 Caverna 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 Fita 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 As vezes As vezes As vezes As vezes As vezes Sábado 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 Fita 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 Corre Corre Mágico 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 Propósito 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 Dirigir Dirigir Seis Seis Corre Câ apparatos Câpretes Pelo Corre 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 Ass Sábado Fruta Fruta Tradicional 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 Ouro 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 Crescimento 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 Saltar 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 Interesse 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 Entrega 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 Ingram Ingrim Novo Mamei Tradicional Ouro Crescimento Crescimento Saltar Saltar Interesse Interesse Demitirse Demitirse Entrega Entrega Ingrim Ingrim Novo Novo Mamãe Mamãe Importam 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 Controlo Controlo Remato Controlo Remato Controlo Remato Pombo 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 Confiança 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 Sulitário Média Média Herditariedade Média Média Julho 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 Importam Importam Temperatura Controlo remoto Controlo remoto Pombo Pombo Confiança Confiança Solitário Solitário Comédia 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 Herditariedade Herditariedade Metunum Metunum Julho 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 Realizar 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 Coro 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 Tecnologia 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 Armadilha 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 Cúca Arquiris 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 Libra 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 Explorador 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 Bolo 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 Cerveja 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 REALIZAR REALIZAR COURO COURO TECHNOLOGIA TECHNOLOGIA ARMADILHA ARMADILHA COURO COURO ARQUIRIZ LIBRA LIBRA EXPLORADOR EXPLORADOR BOLO BOLO CERVEJA CERVEJA RAPIDES 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 TÓPICUM 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 DIÁRIO 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 NEGRAU 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 PALCO PINTURA PINTURA NEBULOSO 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 FOLKE 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 GZETAARD 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 RAPIDES RAPIDES TÓPICO DIÁRIO DIÁRIO NEGRAU NEGRAU PALCO PALCO PINTURA PINTURA NEBULOSO NEBULOSO FOLKE 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 REJEITAR REJEITAR ORAR ORAR ULFANTE 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 RINOSSE RINOSSERONTE Rhinoceronte Rhinoceronte Paixão 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 Convite 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 Virtude 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 Estalar 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 Receber 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 Imagina 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 Gravidade 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 Médio 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 Ilfante Ilfante Rhinoceronte Rhinoceronte Paixão Paixão Convite Convite Virtude Virtude Estalar Estalar Receber Receber Imagina Imagina Gravidade Gravidade Médio 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 Junho 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 Cessar Sessar Cessar 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 Transmitir 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 Serviço 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 Guarda-nap 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 Nutrição 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 Adoração 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 Excelente 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 Anual 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 Ver 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 Junho Junho Cessar 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 Transmitir Transmitir Serviço Serviço Guarden 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 Nutrição Nutrição Adoração Adoração Excelente 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 Anual 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 Ver 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 Sensato 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 Estufa 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 passado 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 mercado 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 olhar fixamente olhar fixamente olhar fixamente olhar fixamente círculo 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 gênio 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 esquerda 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 terra 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 liberdade liberdade LIBERDAD LIBERDAD SENSATO SENSATO ESTUFA ESTUFA PASSADO PASSADO MERCADO MERCADO OLHAR FIXAMENTE OLHAR FIXAMENTE CÍRCULO CÍRCULO GÉNIO GÉNIO ESQUERDA ESQUERDA TERRA TERRA LIBERDAD 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 JUSTIÇA 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 MERCADO 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 Melão Barco 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 Significar 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 Honesto 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 Ambição 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 Navio 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 Nadar 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 Lenda 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 Melão 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 Barco 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 Significar 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 Honesto Honestar Honesto 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 Ambição 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 Air Nadar Navio Nadar Nadar Lenda Lenda Persuadir 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 Lobo 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 Mês 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 Maio 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 Favor 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 Canguru 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 Oralha Oralha Orgulhoso 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 Ora 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 Biogum 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 Persuadir 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 Lobo 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 Mês Mês Maio Maio Favor Favor Canguru Canguru Oralha 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 Orgulhoso Oralha 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 Biogum Célula 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 Permissão 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 Gato 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 Relance 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 Preconceito 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 Tubarão 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 Limão 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 Escola 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 Prazer 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 Cofinho 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 Célula Célula Permissão Permissão Gato Gato Relance Preconceito Preconceito Tubarão Tubarão Limão Limão Escola Escola Prazer Prazer Colfinho Colfinho Esquema 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 Construir 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 Vinho 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 Onda 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 É gosto É gosto É gosto Agosto Soberençalha 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 Robô 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 Centímetro 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 Lareira 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 Calção 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 Esquema Esquema Construir 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 Vinho 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 Onda Onda Agosto Agosto Soberençalha 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 Robô 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 Cintímetro Centímetro Lareira Lareira Calção Calção Germe 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 Tráfego 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 Caracol 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 Eterno 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 Domingo 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 Gabinete 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 Lento 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 Cavalaria 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 Quer 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Colocar Lugar Colocar Germe 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 Tráfego Tráfego Caracol Caracol Eterno Eterno Domingo Domingo Lobinete Lobinete Lento Lento Cavalaria Cavalaria Quer Lugar Colocar Lugar Responsabilidade Tênis 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 Dormir Dificuldades 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 Gentil 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 Bruxa 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 Cricatura 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 Febre 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 Precioso 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 Pescaria 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 Responsabilidade Responsabilidade Tênis Tênis Dormir Dormir Dificuldades 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 Gentil Gentil Bruxa Bruxa Cricatura Cricatura Febre Febre Precioso Precioso Pescaria Pescaria Importante 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 Tocar 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 Cintura 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 Cid 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 Obstáculo 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 Ultrónico 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 Exemplo 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 Deficiência 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 Violento 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 Ganso 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 Importante Importante Tocar Tocar Cintura Cintura Sede Sede Obstáculo Obstáculo Electrónico Electrónico Exemplo 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 Deficiência Deficiência Violento Violento Ganso Ganso Brumeiro 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 Torta 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 Pescador 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 Garagem 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 Hostilidade 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 Enigma Adormecido 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 Preto 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 Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Suspeito 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 Verbeiro Verbeiro Torta Torta Pescador Pescador Garagem Garagem Hostilidade Hostilidade Enigma Enigma Adormecido 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 Preto 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 Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Suspeito 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 Deserto 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 Aipo 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 Aip, Aip, Punt, 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 Akens, Okens, 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 Purao, 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 Lindo, 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 Resistente, 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 Cobertor, 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 Língua, 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 Espaguete, 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 Deserto, Aip, Deserto, Aip, Aip, Punt, Punt, Alcance, Alcance, Porão, Alcance, Alcance, Resistente, resistente, cobertor, cobertor, língua, língua, espaguete, espaguete, peru, 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 afiado, afiado, afiado. Campanha, campanha, campanha. Chat, chat. Chat, chat. Braço, braço. 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 Comprimento. 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 Justa. 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 Primeiro. 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 Crosta. 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 Afiado, afiado, campanha, campanha, chato, chato, braço, 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 comprimento, comprimento, justa, justa, primeiro, primeiro, crosta, crosta, veículo, veículo, cozinha, 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 vomvairo, 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 grosso, 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 júpiter, 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 acordado, 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 missão, 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 científico, 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 atividade 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 Cheveiro 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 Exibição 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 Cozinha Cozinha Bombeiro Bombeiro Grosso Grosso Júpiter Júpiter Acordado Acordado Missão Missão Científico Científico Atividade Atividade Cheveiro Cheveiro Exibição Exibição Cheleira 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 Glória 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 Dia 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 Vênus 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 Hábito 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 Seturno 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 Exercício 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 Vizunhança 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 Longo 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 Carteira 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 Vênus. Hábito. Hábito. Saturno. Saturno. Exercício. Exercício. Vizinhança. Vizinhança. Longo. Longo. Carteira. Carteira. Evitar. 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 Sanduíche. 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 Emoção. 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 Quiloroso. 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 Rã. 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 Em breve. Em breve. Em breve. Em breve. Suéter. 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 Ter. 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 Armário. 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 Transportar. 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 Evitar Evitar Sanduíche Sanduíche Emoção Emoção Caloroso Caloroso Rã Rã Em breve Em breve Suéter Suéter Ter Armário Armário Transportar Transportar Quilômetro 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 Problema PROBLEMA LIR 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 SALA DE JANTAR NO CANISMO NO CANISMO NO CANISMO NO CANISMO VIAGEM 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 LIRIO 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 PAÍS 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 CONTRAS CONTRAST CONTRAST CONTRAS CONTRAST CONTRAST Educação. Clômetro. Clômetro. Problema. Problema. Ler. Ler. Sala de jantar. Sala de jantar. Mecanismo. Mecanismo. Viagem. Viagem. Lírio. Lírio. País. País. Contrastes. Contrastes. Educação. Educação. Nativo. 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 Alegria. 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 Órgão. 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 Rato. 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 Balanço. 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 Órgão. 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 Pogás. 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 Bem-sucedido. 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 Rápido. Secretário. 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 Rápido. Rápido. Rápido Rápido Nativo Nativo Alegria Alegria Órgão Órgão Rato Rato Balanço Balanço Ódio Ódio Pogás Pogás Bem-sucedido Bem-sucedido Secretário Rápido 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 Pasta de Dentes Pasta de Dentes Pasta de Dentes Cemento 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 Server 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 Copum 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 Copo Copo Sem 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 Ciência 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 Velho 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 Glitz, 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 Glitz. Facto, 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 Pasta de dentes, Pasta de dentes, Semente, Ferver, Ferver, Copo, Copo, Sem, Sem, Ciência, Ciência, Velho, Velho, Leve, Leve, Glitz, Glitz, Facto, Facto, Complexo, 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 Água, 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 Mesa, 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 Sujo, 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 Saia, 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 Sa Saia Saia Sonho 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 Relíquia 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 Imaginação 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 Ponto 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 Complexo Complexo Água 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 Desde a Desde a Mesa Mesa Sujo 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 Saia 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 Sonho Sonho Relíquia 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 Imaginação Imaginação Ponto 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 Amizade 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 Sabedoria 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 Foto Darf 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 Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Refrigerante 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 Giz de cera Giz de cera Giz de cera Giz de cera Tido do pé Tido do pé Tido do pé Tido do pé Propriedade 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 Honestidade 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 Amizade Amizade Sabedoria Sabedoria Foto Foto Garfo Garfo Olhar em volta 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 Dedo do pé Propriedade Propriedade Honestidade Honestidade Ping 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 Erranha seu Erranha seu Erranha seu Erranha seu Movimento 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 Ampla 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 Grama 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 Prosa 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 Inteleto 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 Perfeito 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 União 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 Pai 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 Pain Pin Pain Pai 78 Pai 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 craye Pai Arranheceu. Movimento. Movimento. Ampla. Ampla. Grama. Grama. Prosa. Prosa. Inteleto. Inteleto. Perfeito. Perfeito. União. União. Pai. Pai. Nação. 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 Desajo. 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 Amarelo. 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 Amarelo Política 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 Abaixo 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 Padronizar 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 Período 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 Estranjai-me 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 Satisfeito 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 Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Nação Nação Desejo Desejo Amarelo 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 Política Política Abaixo Abaixo Padronizar Padronizar Período Período Estrangeiro-me Estrangeiro-me Satisfeito Escova-dental Escova-dental Tarde 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 Velozes 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 Quarta-feira Ocultar 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 Garçonete 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 Comida 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 Redação 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 Do 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 Chaminhe 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 Tarde Tarde Velozes Velozes Quarta-feira Quarta-feira Ocultar Ocultar Garçonete Garçonete Comida Comida Repetir 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 Redação Redação Dom Dom Chaminhe 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 Tratado 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 Abril 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 Músculo 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 Gravata. 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 Mio. 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 Abóbora. 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 Joalheria. 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 Pipa. 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 Estacionamento. 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 Pessageiro. 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 Tratado. Tratado. Abril. Abril. Músculo. Músculo. Gravata. 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 Mio. Mio. Abóbora. Abóbora. работade. Compola. Pessageiro. Estoy acerto. Estacionamento. PESSAGEIRO POEMA 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 REVELAR 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 CISNA 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 TESOURA 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 SALVE 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 FELIZ 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 VELA 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 FASO 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 RECOMENDAR 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 INTRODUZIR 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 Poema Poema Revelar Revelar Cisne Cisne Tesouras Tesouras Salve Salve Feliz Feliz Vela Vela Faço Faço Recomendar Recomendar Introduzir Introduzir Tres Grand 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 Ganho Camisa 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 Reserva 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 Circunstância 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 Concurso 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 Divertido 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 Músico 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 Simpatia 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 Função 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 Grande 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 Ganho 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 Camisa Camisa Reserva 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 Circunstância Circunstância Concurso Concurso Divertido Divertido Músico Músico Simpatia Função Função Atriz 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 Restejar 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 Triângulo 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 Dados 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 Contato 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 Cavalo 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 Máximo 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 Descente 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 Porta 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 Atriz Atriz Restejar Restejar Triângulo Triângulo Vados Dados Contato Contato Cavalo Cavalo Máximo Máximo Século Século Descente Descente Porta Porta Exposição 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 Pausa 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 Alto 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 Largura 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 Pia 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 Trombeta Pia Trombeta 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 ansioso xilofone 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 Pausa. Pausa. Alto. Alto. Largura. Largura. Pia. Pia. Trombeta. Trombeta. Violinista. Violinista. Ansioso. Ansioso. Chilofone. Chilofone. Seco. Seco. Sair. 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 Cultura. 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 Habilidade. 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 Cortesia. 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 Sala de aula. Sala de aula. Sala de aula. Sala de aula. Existência. Existência. Existência Existência 10.000 10.000 10.000 10.000 Sofá 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 Março 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 Espada 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 Seir Seir Cultura Cultura Habilidade Habilidade Cortesia Cortesia Sala de aula Sala de aula Existência 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 Espada Pera 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 Duridum 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 Imenso 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 Tradição 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 Alfaiate 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 Universo 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 Restaurante 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 Efeito 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 Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ruz 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 Pera Pera Durido Durido Imenso 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 Tradição Tradição Alfaiate Alfaiate Universo Universo Restaurante Restaurante Efeito 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 Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ruz 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 Pedra 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 Farmacia 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 Concha 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 Cesar 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 Maconha 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 Centro 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 Ocupado 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 Onça De várias De várias De várias De várias Pedra Pedra Farmacia Farmacia Concha Concha Casar Casar Maconha Centro Centro Ocupado Ocupado Fraco Fraco Onça Onça De várias De várias Lucro 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 Prada 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 Sul 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 Terça 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 Conhecimento Cerebro 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 Lancemento 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 Coração 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 Cheio 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 Lucro Lucro Prada Prada Sul Sul Terça Terça Precisar 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 Conhecimento Conhecimento Cerebro 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 Lancemento 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 Coração 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 Cheio Cheio Influência 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 ilha muito pequeno muito pequeno terceiro quase cantar 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 urano 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 entrada 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 ao longo ao longo ao longo ao longo geladeira 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 influência ilha 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 muito pequeno muito pequeno terceiro 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 quase quase cantar 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 urano 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 um 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 ao longo ao longo ao longo geladeira geladeira torcer 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 hoje em dia hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Alface 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 Simples 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 Troca 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 Igreja 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 Fxixa 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 Atitude 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 Prejuízo Pejuízo Prejuízo Elementar 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 Torcer Torcer Hoje em dia Hoje em dia Alface Alface Simples Simples Troca Troca Igreja Igreja Fechecha Fechecha Atitude Atitude Prejuízo Prejuízo Elementar Elementar A Futuro A Futuro A Futuro A Futuro A Futuro Rosa 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 Fácil 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 Cantina 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 Documentário 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 Projeto 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 Rio 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 Acho 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 Pente 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 Tosse 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 Futuro 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 Rosa 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 Fácil Fácil Cantina 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 Documentário Documentário Projeto Projeto Rio 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 Acho 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 Pente 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 Tosse Tosse Furioso 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 Aroma Roma 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 Cris 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 Engenheiro 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 Nove 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 Nov grau grau futebol futebol casa 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 pinhasco 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 susto 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 furioso aroma aroma crise crise engenheiro engenheiro nove 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 grau grau ag tens futebol pum triga frama aziot Casa Pinhasco Pinhasco Susto Susto Genela 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 Rico 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 Deogás 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Cabeça 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 Sentir 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 Ficção 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 Espiar 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 Macaco 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 Humidade 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 Genela Genela Rico Rico Leogás Leogás Agência dos Correios Agência dos Correios Cabeça Cabeça Sentir Sentir Ficção Ficção Espiar Espiar Macaco Macaco Umidade Umidade Jovem 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 Pão 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 Criança 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 Outono 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 Vaca 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 Desistir 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 Arrepender-se Lápis 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 Contagem Jovem Pão Criança Criança Outono Outono Vaca Vaca Desistir Desistir Cereja Cereja Arrepender-se Arrepender-se Lápis Lápis Contagem Contagem Talento 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 Poder 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 Natureza 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 Lucura 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 Cuidado 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 Caro 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 Noção 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 Milho 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 Tímido 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 Prigoso 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 Talento 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 Poder Poder Natureza Natureza Lucura 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 Cuidado 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 Caro Caro Noção Noção Milho Milho Tímido Tímido Perigoso Perigoso Calamidade 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 Clima 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 RANHAR 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 MÃO 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 BUSSOLA 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 FROMIGA 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 FONTORT BUSSOLA PULGADA PULGADA Polgada Paz 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 Semana 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 Arte 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 Calamidade Calamidade Clima Clima Banheiro Banheiro Mão Bússola 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 Formiga Formiga Polgada 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 Paz Paz Semana Semana Arte 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 One X Neve One X Neve One X Neve One X Neve Quadrado 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 Pesar 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 Mastigar 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 Perfissão 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 Boneca 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 Bravura 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 Kilograma 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 Frio 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 Toc Toque 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 One X Neve One X Neve Quadrado Quadrado Pesar 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 Mastigar 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 Perfissão 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 Boneca 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 Bravura 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 Kilograma 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 Frio 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 Toque 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 Membro 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 Espaço 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 Tepino 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 Tupino Ainda 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 Batata 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 Caridade 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 Destruir-se 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 Basquetebol 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 Animal 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 Botão 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 Membro Membro Espaço 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 Pepino Tempo Tempo Ainda 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 Batata Batata Caridade Destruir-se Destruir-se Basquetebol Animal Botão Botão Cola 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 Cheiro 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 Ônibus 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 Limitares 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 Voleibol Voleibol Esfera 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 Pauzinhos 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 a fumaça 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 Piscina 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 Tio 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 Cola Cola Cheiro Cheiro Únibus Únibus Limitar Limitar Volaibol Volaibol Esfera Esfera Pauzinhos Pauzinhos Fumaça 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 Piscina Piscina Tio Tio Olho 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 Acreditam 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 Monotonia 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 Coelho 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 Facilmente 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 História 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 Cabelo 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 Coelho 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 Economia 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 Incoir 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 Olho Olho Acreditam 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 Monotonia Monotonia Coelho 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 Facilmente 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 História 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 Coelho 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 Incluir Calendário 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 Calçada 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 Tensão 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 Símbolo 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 Recuperar 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 Censão Censão De praia Censão 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 sangue refeição 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 bife 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 lançar 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 calendário calçada calçada tensão tensão símbolo símbolo recuperar recuperar de praia de praia sangue sangue refeição 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 bife bife lançar 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 10 10 10 10 10 cura 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 trem 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 perigo 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 discernimento 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 chave 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 Pleno 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 Colina 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 Metabol 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 Savio 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 Desh Desh Cura 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 Trem Trem Perigo Perigo Discernamento 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 Chave 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 Plano Plano Colina 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 Metabol 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 Sábio 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 Danificar 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 ciúmes 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 aperto 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 desgraça 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 fino 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 aranha 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 buraco 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 condutor 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 unificar 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 timor 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 danificar danificar ciúmes 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 aperto 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 desgraça 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 de limón aranha 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 Condutor Unificar Unificar Timor Timor Cartão-Postal 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 Estante 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 Corvo 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 Ginásio 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 Nevado 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 Pele 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 Fluxo 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 Pato 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 pressa, 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 dedo, 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 cartão postal. Estante, estante, corvo, corvo, ginásio, ginásio, nevado, nevado, pele, pele, fluxo, fluxo, pato, pato, pressa, pressa, dedo, dedo, desperdício, 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 desperdício. Aluna 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 Erro Aluna 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 Retinho 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 Violino 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 Cenoura 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 Cego 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 Tempo 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 Capaz Capaz Desperdício 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 Ale Menos também Retinho Em tricks Cenoura Cego Cego Tempo Tempo Capaz 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 Atrás 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 Balão 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 Descarte 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 Inveja 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 Mapa 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 Motorista 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 Cobertura Verde 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 Caneira 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 Refúgio 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 Atrás Atrás Balão Balão Descarte Descarte Inveja Inveja Mapa Mapa Motorista 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 Cobertura 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 Verde Verde Cadeira 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 Escala Rocha 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 Desenhar 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 Pescoço 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 Aceita 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 Fígado 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 Livro didático Livro didático Livro didático Livro didático Cução 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 Motivo 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 Luvã 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 Escala Escala Rocha 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 Desenhar Desenhar Pesco Pescoço 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 Livro didático Coção Coção Motivo Motivo Luva Luva Plutão 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 Documento 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 Televisão 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 Conquista 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 Sibonete 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 Solo 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 Chuteiras 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 Meteor 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 Magia 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 Maio 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 Plutão Plutão Documento Documento Televisão Televisão Conquista Conquista Sebonete Sebonete Solo Solo Chuteiras Chuteiras Metro Metro Magia Magia Maio 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 Independência 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 Reunir Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Limpar 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 Giz 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 Segundo 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 Derramar 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 Pessoa 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 Aumentar 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 A rua A rua A rua A rua A rua Independência Independência Reunir 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 Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Limpar Limpar Giz 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 Segundo 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 Derramar 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 Pessoa 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 Aumentar 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 Rua 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 Desveneça 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 Escritório 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 Mês 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 Curar Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Tulipa 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 Regra 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 Pesado 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 Tapeligianicum 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 Desveneça Desveneça Escritório Escritório Mês Mês Plantar Plantar Curar Curar Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Tulipa 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 Regra 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 Pesado Pesado Tapeligianicum 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 Baixo 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 Focão 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 Quarto 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 Sagrado 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 Felicitar 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 Parceria 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 Bode 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 Campo 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 Tertaruga 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 Jorão 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 Baixo Baixo Falcão Falcão Quarto Quarto Sagrado Sagrado Felicitar Parceria Parceria Bode Bode Campo Campo Tertaruga Tertaruga Verão Verão Largo 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 Historiador 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 Acontecer 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 Escopo 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 Treinador 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 Cubo 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 Fadiga 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 Diminuir 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 Unicórnio 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 Queimar 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 Largo Largo Historiador Historiador Acontecer Acontecer Escopo Escopo Treinador Treinador Cubo Cubo Fadiga 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 Diminuir 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 Unicórnio 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 Queimar 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 Troxo Trabalho 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 Casa de Fazenda Vejo 8 8 8 8 Fábrica 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 Afeição 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 Boca 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 Classificação Carne Carne Trabalho 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 Curso Curso Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Vejo 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 8 8 Fábrica Fábrica Afeição Afeição Boca Boca Classificação Classificação Transmissão 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 Brilho 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 5 5 5 5 Resolver 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 Pânico 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 Enel 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 Bolsa 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 Todo 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 Morciaria 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 Caminhar 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 Transmissão Transmissão Brilho Brilho Cinco 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 Resolver Resolver Pânico 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 Anel 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 Bolsa Bolsa Todo 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 Morciaria 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 Caminhar 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 Semáforo Smáforo 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 Toro 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 Juquita Vaidade 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 Massante 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 Laboratório 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 Juiz 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 Pirâmide 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 Advertir 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 Insistir 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 Semáforo Semáforo Touro 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 Juquita 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 Vaidade Vaidade Maçante 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 Masante Maçante 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 Laboratório leider O Problemas Mil Juiz Pirâmide Pirâmide Advertir Advertir Insistir Insistir Trabalhador 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 Instrumento 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 Vente 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 Vaso 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 Garganta 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 Sobrinho sobrinho melancia 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 Branco 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 Rabo 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 Trabalhador Trabalhador Instrumento Instrumento Dente Dente Sabores Sabores Vazo Vazo Garganta Garganta Sobrinho Sobrinho Melancia Melancia Branco Branco Rabo 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 Guarda-chuva 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 Pogada 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 Prosperidade 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 Consciência 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 Público 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 Década 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 Negligenciar 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 Ganhar 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 Perna 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 Acertar 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 Guarda-chuva Guarda-chuva Pogada Pogada Prosperidade Prosperidade Consciência Consciência Público Público Década 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 Negligenciar 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 Ganhar Ganhar Perna 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 Acertar 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 Meçã Próprio 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 Reposa Reposa Necessário 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 Evolução 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 Sentar 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 Compartilhar 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 Conforto 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 Hipopótamo. Fraz. 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 Meçã. Meçã. Próprio. Próprio. Reposa. Reposa. Necessário. Necessário. Evolução. Evolução. Sentar. Sentar. Compartilhar. Compartilhar. Conforto. Conforto. Hipopótamo. Hipopótamo. Frase. 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 Longe. 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 Jóia. 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 Coxa. Conveniência. 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 Lagoa. 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 Irmão 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 Personagem 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 Submarino 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 Novembro 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 Longe Longe Jóia Jóia Cocha 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 Coveniência 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 Lagoa Lagoa Coveniência 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 Submarino Novembro Novembro Sacrifício 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 Cometa Lacuna 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 Impor 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 Mobília 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 Ponto 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 Minho 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 Louco Travesseiro 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 dezembro sacrifício sacrifício cometa cometa lacuna lacuna impor impor mobília mobília ponto ponto ninho louco louco travesseiro travesseiro dezembro dezembro chá 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 seu 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 queijo 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 avião 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 base 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 enredo 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 nivelua 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 esticam relaxar relaxar inteligente inteligente seu 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 queijo 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 avião 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 base 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 enredo 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 permanecer 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 a final de semana A final de semana. A final de semana. A final de semana. Pulmão. 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 Manhã. 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 Sujeito. 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 Névita. 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 Arrégua. Arrégua. Régua Régua Cachecol 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 Culpa 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 Forno 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 Permanecer Permanecer A final de semana A final de semana Pulmão Pulmão Manhã Manhã Sujeito Sujeito Gavita Gavita Régua Régua Cachecol Cachecol Culpa 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 Forno 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 Nhoca 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 Estação 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 Siga Cigarra 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 Idiota 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 Cidade 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 Pepeal 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 Depresa Despesa 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 Prever 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 Resumo 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 Voar 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 Minhoca Minhoca Estação Estação Cigarra Cigarra Idiota Idiota Cidade Papel Papel Despesa Despesa Prever Prever Resumo 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 Voar Voar Sopa 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 Cantor 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 TÚNEL 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 DESPERTAR 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 DETECTAR 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 TÚNEL 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 DOR 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 CAUS 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 PSICOLOGIA 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 INTERRUPTOR 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 Sopa Sopa Cantor Cantor Túnel Túnel Despertar Despertar Detectar Detectar Toilete Toilete Dor Dor Caos Caos Psicologia Psicologia Interruptor Interruptor Ventoso 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 Fúria 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 Construção 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 Fantasia 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 Presa 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 Sobreviver 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 Sobrevivência 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 Relâmpago 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 Partida 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 Filha 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 Ventoso Fúria 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 Construção Construção Fantasia 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 Presa Presa Sobreviver Sobrevenir Sobrevivência 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 Relâmpago 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 Partida Partida Filha Filha Isca 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 Teatro 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 Advogado 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 Alimentação 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 Escolher 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 Desgosto 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 Horizonte 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 Fotografum 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 Poluição 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 Compositor 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 Isca 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 Teatro 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 Advogado Advogado Alimentação 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 Escolher Escolher Desgosto Desgosto Horizonte Horizonte Fotógrafo Fotógrafo Poluição Poluição Compositor Decorar 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 Frequentemente 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 Lixo 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 Explorar 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 Rosa 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 Corrente 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 Presente 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 colar 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 elvo 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 permitires 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 decorar decorar frequentemente frequentemente lixo lixo explorar 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 rosa rosa corrente corrente presente 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 colar 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 elvo 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 permitires permitires val 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 Asno 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 Ampliar 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 Abacaxi 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 Caminhão 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 Estude 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 Sistema 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 Tendência 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 Fazenda 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 Dinheiro 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 Val 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 Asno Asno Ampliar 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 Abacaxi Abacaxi Caminhão 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 Estude 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 Sistema 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 Tendência Tendência Fazenda Fazenda Dinheiro Dinheiro Cama 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 Coisa 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 Vivo 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 Nublado 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 Polo 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 Banco 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 Cotovelo 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 Arquiteto 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 Qualidade 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 Homenagem 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 Cama Cama Coisa Coisa Vivo Vivo Nublado 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 Polo Polo Banco Banco Cotovelo 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 Arquiteto 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 Qualidade 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 Homenagem 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 Resistência 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 Propaganda Propaganda Agonia 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 Sonolento 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 Jevonil 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 Surpreso 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 Beira 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 Anacronismo 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 Golpe 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 Vocação 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 Resistência Resistência Propaganda Propaganda Agonia Agonia Sonolento Sonolento Juvenil Juvenil Surpreso Surpreso Beira Beira Anacronismo Anacronismo Golpe Golpe Vocação 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 Auditório 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 Ativo 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 Porco 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 Tigre 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 Prática 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 Goonpes 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 Pica-Pau 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 Período de Férias 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 Gastar. Luta. 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 Auditório. Auditório. Ativo. Ativo. Porco. Porco. Tigre. Tigre. Prática. 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 Rompas. Rompas. Pica-pau. Pica-pau. Período de férias. Período de férias. Gastar. Gastar. Luta. Luta. Caixa de correio. Caixa de correio. Caixa de correio. Caixa de correio. Falar. Salar. 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 Café. 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 Laranja. 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 Sobre. 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 Avô. 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 Núvei. 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 Banho. 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 Meia-noite. 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 Lidar com. Lidar com. Lidar com. Lidar com. Caixa de correio. Caixa de correio. Falar. 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 Café. Café. Laranja. Laranja. Sobre. Sobre. Avô. 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 Nuvem. Nuvem. Banho. Banho. Meia-noite. 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 Boné Questão 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 Panela 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 Era 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 Galo 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 Saúde 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 Vício 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 Apagador 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 Livraria 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 Dominária 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 Boné Boné Questão Questão Panela Era Era Galo Galo Saúde Saúde Vício Vício Apagador Apagador Livraria Livraria Dominária 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 Método 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 Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cedo 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 Seguro 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 Perdoar 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 Puxar 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 Piloto 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 Peito 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 Parque 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 Plástico 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 Método Método Cursar Arranhão Cursar Arranhão Cedo 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 Seguro 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 Perdoar Perdoar Puxar 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 Parque Plástico Plástico Continuar 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 Terrível 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 Estudioso 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 Vitória 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 Hipocrisia 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 Pesadelo 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 Cinzento 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 Religioso 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 Pé 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 Veado 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 Continuar Continuar Terrível Terrível Estudioso 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 Vitória Vitória Hipocrisia Hipocrisia Pesadelo 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 Cinzento Cinzento Religioso 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 Pé Pé Veado Veado Ombro Combat Ombro 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 Astag Astag Alt及 Leão Presunção Vizinho Piquenique 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 Generosidade 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 Horrôn 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 Esvaziar 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 Parece 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 Proveja 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 Ombro Ombro Leão 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 Presunção Presunção Vizinho 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 Horror Esvaziar Esvaziar Parece Parece Proveja Proveja Cmulto 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 Medicum 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 Médico Bravo 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 Pó 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 Pópto 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 Museu Museu Sinto 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 Aventura 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 Dragão 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 Balé 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 Tmulto Tmulto Médicum Médico Bravo Bravo Pó Pó Pópto Museu 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 Cinto Cinto Aventura 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 Dragão Dragão Balé 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 Obrigado.